Fala família, tudo bom? Ultimamente eu tenho lido aqui no canal alguns comentários de inscritos pedindo uma marca nacional de motocicletas. E aí eu deduzo que essa marca nacional ela deva também ser 100% produzida no país. Ou todos os componentes, ou seja, todos os componentes produzidos no nosso Brasil. E aí a gente vê o quanto tem de pessoas inocentes, no mínimo para dizer isso, de gente inocente mesmo. Você que acha que é... tudo bem, você pode até desejar uma marca 100% nacional. E aí vamos entender uma moto produzida, fabricada, idealizada, projetada no Brasil. Aquele sentimento de patriotismo e o Brasil avançando. Tá. Será que a gente tem pessoas capacitadas para desenvolver isso? Temos. Mas será que a gente tem indústria para isso? Não. Nós temos até pessoas, temos profissionais capacitados. Eu não vou mentir nem inventar, dizendo que a gente não tem. Eu estaria até sendo leviano. Mas o que é um país sem industrialização, sem pesquisa e desenvolvimento? E o principal, sem investir em educação e capacitação. O nosso país hoje, ele é um país agrícola. Nós temos uma super safra aí de vários produtos, grãos e etc. Exportamos carne. Somos um país da agropecuária. Mas a gente não é conhecido lá fora como um país da industrialização. Nós temos pouca indústria. E nós temos pouca formação. Temos pouca especialização. Pouca pesquisa e desenvolvimento. Hoje, até e atualmente, quase nada. Eu digo isso e quero deixar bem claro. Esse não é um vídeo puxando sardinha para nenhum partido. Isso aqui é a partidária mesmo. E não é uma crítica à oposição nem à situação. Eu estou só relatando fatos. E dando a minha opinião. Mas eu conheço várias pessoas que trabalhavam, eram bolsistas de mestrado, doutorado, doutores e pesquisadores que viviam dessas bolsas de pesquisa e desenvolvimento. E aí eu estou falando de pesquisa e desenvolvimento relevante para o nosso país. Que iria trazer, traria um retorno científico absurdo para o nosso país. E muitos desses estudiosos, dessas pessoas, pesquisadores, cientistas, saíram do país. Esses acadêmicos acabaram saindo do país porque viram que aqui, no nosso país, eles não têm oportunidade. Eles não têm apoio, eles não têm incentivo, eles não têm suporte para pesquisa e desenvolvimento. Então, como é que a gente vai ter? E aí eu gostaria que você que está me assistindo abra um pouco a mente. Se desarme. Você pode até não gostar de mim. Você pode até não gostar da minha forma arrogante de falar. E eu sou mesmo, tá? Quem não gosta, se lasque. E tem gente dizendo que quando eu mando se lascar é infantil. Se lasque também. Mas pelo menos ouça o que eu estou falando e abra a mente. Você pode até não gostar de mim. Mas ouça o que eu tenho a dizer. Um país sem educação não vai para frente. O nosso país não tem educação. Como é que a gente vai se tornar uma potência? E como é que você... E aí você que eu estou falando. Você que pensa que nós precisamos de uma marca nacional. Produto 100% nacional. Como é que a gente vai fazer essa josta? Dessa suposta motocicleta. Se a gente não tem indústria. Se a gente não tem um pessoal capacitado. E aí eu estou falando de técnicos capacitados. Hoje nós somos um país que temos muitas faculdades e poucos técnicos. E aí por que eu estou falando disso? Tem gente que acha que o ensino técnico ele é um ensino... Na realidade, hoje o ensino técnico é muito desvalorizado. E eu sou completamente contra isso. De 20 anos para cá, a gente tem perdido muito. Talvez até um pouco antes. A gente tem perdido muito no ensino técnico. Eu lembro que pais de amigos meus eram técnicos da Petrobras ou de outras multinacionais. E eles ganhavam muito bem. E eles cresceram e venceram. E tinham uma estrutura muito boa de vida. E eram técnicos. E eu conheço também técnicos que vivem muito bem. E eu acho que o que falta no nosso país é o apoio, o incentivo e o retorno do ensino técnico para essa juventude. Para que a gente retorne a ser um país com técnicos qualificados, capacitados. Para que essa indústria seja forte. Ou renasça. Ou cresça. Ou se renove. A gente não tem indústria, tá? Então, como é... É esse questionamento que eu tenho feito aqui no canal. Eu sei que vocês gostam de falar de moto. Eu sei que vocês gostam de ver moto, review, test ride. Mas, gente, eu sou muito além disso. Eu gosto muito de falar de mercado, dessas coisas que são fora da caixa. Mas tem a ver com motociclismo. E eu queria muito que vocês pensassem comigo. Será que ao invés da gente ficar pedindo por uma marca 100% nacional. Não é melhor vocês pensarem em clamar por educação? Por ensino técnico? Por industrialização? Porque, veja só. Veja bem. Se hoje nós temos duas japonesas como binárias. E são duas marcas que já estão há mais de 30 anos aqui no Brasil. E isso é louvável. Inclusive, produzindo motocicletas 100% nacionais. A marca é japonesa. Mas produz motocicletas 100% nacional. Com projeto nacional. Design nacional. E isso é louvável. Não basta para você, não? Você que quer um produto 100% nacional. Só porque a marca é japonesa. Mas tem várias motos aí. Da Honda. Da Yamaha. Que o projeto é 100% nacional. E são projetos... São bons projetos. Todos tem defeitos. Virtudes. Mas são bons projetos. Mas o que eu quero que vocês pensem. É que vocês precisam. Antes de exigir uma marca 100% nacional. Exigir educação. Qualificação. E ensino técnico. Eu sei que a gente tem... A gente precisa pensar no ensino superior. Mas hoje. A gente tem uma cacetada. Uma avalanche de profissionais sendo despejados no mercado. E que esse mercado não absorve esses profissionais. Com nível superior. Temos muitos advogados. Engenheiros. Hoje dirigindo Uber. E nada contra quem dirige Uber. Absolutamente. Nada contra. Mas essas pessoas não passaram 4, 5 anos na faculdade para dirigir Uber. E hoje o que a gente precisa é de industrialização. Retomada da nossa economia. E nosso país precisa disso. Claro que é louvável a nossa agropecuária. Nós somos os maiores exportadores de grãos, de carne do mundo. Mas seria muito interessante que a gente tivesse pessoas capacitadas. Pessoal capacitado para receber a indústria aqui no país. Hoje as indústrias não tem interesse de vir para cá. Nossa mão de obra é cara. As leis trabalhistas são muito severas para as indústrias. E aí eu tenho um pensamento liberal. E eu acho que tem que ter... Social liberal. Eu penso que tem que ter sim direitos trabalhistas. Mas não da forma como a gente está aqui no Brasil. O direito trabalhista daqui do Brasil está já caducado. Já caducou. E precisa sim ser revisto várias vezes. Para que haja um incentivo de indústrias virem para cá. Como é que a gente vai aprender a ser um país industrializado como outro se a gente não consegue abrir as portas para que as indústrias estrangeiras venham para cá para o país? A indústria estrangeira vem aqui para o nosso país. Se tudo aqui é caro, tudo aqui é complicado. E a gente não tem capacitação. Então eu sou um cara que eu aposto muito no ensino técnico. A gente pegar aquele adolescente que está saindo da... Porque hoje realmente eu confesso, eu não sei como é que está hoje a questão do ensino médio. Como é que é a graduação. É diferente da minha época. Mas é pegar aquele adolescente, aquele jovem de 14, 15 anos e já começar a capacitá-lo para ele ser direcionado para uma área técnica. Mesmo que ele faça um curso superior depois, mas que ele tenha um direcionamento técnico. Claro, se for do interesse dele. Falta muito isso aqui no nosso país. E eu acho que a partir do momento que a gente começar a mudar a educação, que é a base de tudo, a gente começa a mudar também, gradativamente e a longo prazo, esse conceito aí de um país sem indústria. E claro, a gente precisa arrumar muita coisa. Tem que arrumar economia, tem que arrumar educação, tem que arrumar saúde, tem muita coisa para arrumar. Mas gente, pensa aí. Antes de vocês pedirem uma marca 100% nacional, peçam por educação. Pensem que um país sem educação e sem formação e sem qualificação, ele não vai ter porta aberta para nenhuma indústria. Queria muito que vocês deixassem aí o comentário de vocês. Eu sei que eu tenho feito muitos vídeos fora da caixa, inclusive os cortes. Fora da caixa que eu digo para vocês pensarem fora da caixa. Os cortes do Sepúlveda, que são vídeos aí que eu faço os cortes das lives. Porque nas lives vocês são extremamente... Poxa, vocês são muito inteligentes, sabe? Vocês são muito participativos e vocês questionam da forma legal e me estimulam a falar sobre isso. E que é genial. Então você que não acompanha as lives, pelo menos acompanha aí os cortes do Sepúlveda, que tem muito questionamento legal daqui dos inscritos. E isso tem feito eu fazer vídeos para que você pense fora da caixa. Não fique só querendo aquela coisa que você estava acostumado a assistir aqui no YouTube, que o veículo falava do produto, simplesmente lia a ficha técnica e é isso aí, é bom ou não é? Não, isso vai além da ficha técnica. Aqui eu vou além da ficha técnica. Eu leio a ficha técnica, eu falo para vocês, mas a gente depura a moto também na questão econômica, na questão do consumo consciente, vai muito além disso. Então deixa aí seu comentário, o que você pensa sobre tudo isso. Você deseja uma marca 100% nacional, mas você sabe como é que faz para chegar isso? É simplesmente bater e aparecer a marca nacional, só porque nós somos um país rico e com pessoas engajadas, mas a gente precisa de qualificação, nosso país não tem qualificação. Então para isso a gente precisa de educação e economia é forte. Mas educação é a base de tudo. Mas enfim, coloca aí seu comentário, diz o que você pensa. Eu tenho feito muito questionamento disso aí, eu sei, mas eu quero ouvir você. Ouvir não, ler. Coloca aí seu comentário. Beijo para vocês, não esquece, me segue lá no Instagram, promoções todos os dias dos meus patrocinadores e um beijo para todos os meus patrocinadores. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando, lives todos os dias de segunda, às sextas, às 22 horas. Os sábados, a live da madrugada, que só esse doido aí, os malucos que me acompanham, 23h58, two minutes to midnight. Vai lá no chicosepulveda.com.br, as rifas do canal, CB400, tem uma rifa da CB400 de 1981. Vai lá. O que mais? Ah, você quer ser membro do canal, quer me ajudar, gosta do meu trabalho? Eu já te ajudei em algum momento da vida aí, dessa minha trajetória, e você quer retribuir? Seja membro do canal, tá bom? R$8,00 por mês. Tá certo? E se você já é inscrito do canal, gosta do meu trabalho, faz o seguinte, toca no sininho, porque dá uma relevância muito importante para cá. Faz isso. Se você gosta do meu trabalho, toca no sininho e dá o like. Toda vez que você começar a assistir o vídeo, já deixa logo o like. Beijo. Muito obrigado pela audiência. E até amanhã.